Olá, boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos assistem aí pelo JTVUF, mas isso mesmo, essa campanha de conscientização aqui em alusão ao Agosto Lilás, que é o mês de combate aí à violência contra a mulher, aconteceu aqui no terminal de integração da Praia Grande. A campanha teve como tema feminicídio zero, nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Ana tem um número assim assustador de mortes de mulheres, que são os casos de feminicídio. Até o momento, 40 mulheres perderam a vida pelo simples fato de serem mulheres. Até o momento, no Maranhão, esse foi o dado registrado aí em 2024. Por isso, é muito importante que não somente durante este mês, que é dedicado aos debates sobre o combate à violência contra a mulher, mas durante todo o ano, durante todos os meses, para que a gente consiga encontrar aí esse equilíbrio, que não aconteçam mais esses casos aí de feminicídios e nem de violência contra a mulher, porque as mulheres, na verdade, merecem e devem ser respeitadas. Não é isso, Ana? Essas foram as informações de hoje e eu volto aos estúdios.